Oi gente! Começou mais um vídeo no canal de um alguém meio que pesado. Tô ajudando, fazendo o favor. Tô precisando de alguém. Ajudando, por favor. Não tô no começo do canal, então não tá precisando de like. Galera, quando nós precisamos de bike, é assim. Nós não vai precisar de like no começo do canal. Mas... Mas nós vai precisar de muito like. Muito. E coloca aí, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ver todos os vídeos. E aí, Galera, fazendo o favor. Mesmo que você não gostar do Free Fire, você faz o favor pra mim. E coloca o like. Não vai custar nada pra você. Entendeu? Não vai custar nada. Se fosse gostar do real, eu até entenderia. Mas não vai custar nada. Não vai custar nada. É só ajudar eu mesmo. Não vai custar nada. Não vai custar nada. Não vai custar nada. Não vai custar nada. Mas... Por favor, vai deixar no like. Eu joguei meu canal lá no Facebook. Quem quer saber no Facebook aí, ó. Vai entrar no canal. Tá difícil, gente. Tá difícil entrar no canal. Entra no Facebook. Entra lá. Coloca assim, ó Vou postar tudo no Facebook Coloca assim, João Vitor Lunes Beleza? Beleza? Eu vou tá com Com um foninho aqui branco Escutando a música, gente Uma blusa vermelha Com uma camiseta vermelha Ai, ai Tô com gripe aqui Então, por favor So, deixa eu like Ai Tô com uma camiseta Ai Tô com uma camiseta Meu tempo nem deve dar um tiro Galera, é assim Eu vou Eu vou Tá dando Uns presentes Mas não vai ser presente foda Tá ligando foda Ah, mano O cara pegou pra ver Vai ser presente foda Vai ser um presente Tá ligando só pra Pra dizer Quem se inscreve no canal E joga Free Fire Não, deixa o like Que eu ia falar Por favor E Nós Nós tá sem Tá precisando de Eu tô precisando de Dinheira Hum Meu pai Tem dinheiro Não tem dinheiro Mas Tá precisando Porque meu pai Ficou doente Ai Ele foi internando Agora não tá podendo Mais trabalhar Minha mãe Só tá trabalhando E eu quero Não, entendeu? Tô tentando Fazer um vídeo Parece que Não tá chegando A galera Mas Tudo bem Tudo bem É Só quem viu Esse vídeo Ai Esse vídeo Que eu vou Tá apontando Procurando Fazer um favor Que nós Vai estar Presenteando Umas pessoas Uma Todas Porque não tem dinheiro Também, né Se eu colocar Livro de card Eu presentei Mas se eu não Colocar Desculpa Que tá apertado Pra nós Aqui Mas É assim É Se estão Colocando Se estão Dossando O vídeo Comenta aí Embaixo Eu sempre quis ter um canal No YouTube Agora que eu tenho Nossa 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 Minha felicidade É tanta Quem do Facebook Conhece O Já vai Se inscrevendo Porque Galera Vocês não sabem A emoção Que é ter O O canal No YouTube E eu Preciso De like Gente Eu queria Chegar Sou muito Fã É Gato É Gato Eu sou muito Fã Desse Cara Mão Eu queria Que esse vídeo De tanto Com Português Dê um like E Essas coisas Aí Exclusões Eu queria Chegar Senão Não é O gato Eu Sou O ídolo Eu sou Fã Dele Eu sou Fã Calma aí Às vezes Aqui dentro Tem um colete Se eu tivesse Se inscreve no canal Tchau Então, eu tô fazendo esse vídeo pra ver se tem, né, ver se vocês dão ajuda pelo primeiro vídeo que eu postei no Facebook. Entra aí pra ver o meu primeiro vídeo no Facebook, por favor, e pega esse vídeo aqui e pega o outro, tá? Então, pega todos e dão um joinha aí, ó. Só um carro caindo ali. Se tivesse ali, matava um. Será que eu preferi com uma bomba? Ninguém pega o roupador de colete aqui, não sei porquê. Ninguém pega o roupador de colete aqui. Eu falei, deixa o like, fazendo um favor. É, e... Por favor, compartilha esse vídeo. Como eu falei, eu queria que chegasse muito no gato. Entenderam? Deu um rajadão naquele carro pro... Pro... Pro Zecarim não pegar. Ó, tá rajando meu amigo, tá rajando meu amigo. O Zecarim não pegar. O Zecarim já matou. Tô vendo aqui e vai, jってi pra minha frente, estouro. A W. É, eu perdi um bom dano, hein Meu colete foi-se pro saco, mano Só, esse bagulho eu pensei que não ia encantar, hein Nossa, o cara fortaleceu, mano Cara, gente boa, mano Vixi, deitou a Gabi Terminou a Gabi Cola no gel Cola no gel Cola no gel Cola no gel O cara matou os dois, mano Esse cara é pro prêmio, velho E aí Padre weiter E lembrando, esse vídeo eu não tô pedindo dinheiro não hein, tô pedindo um like, só pra ajudar o nosso canal, porque tá trampo mano, tá trampo, porque eu não posso, eu não posso trabalhar né, porque é só criança né, mas se eu posso gravar um vídeo assim no YouTube, entendeu, que não é proibido, porque é mais criança, gente, assim, eu não tô matando ninguém, com os quadrados, todo mundo, assim, eu queria que pelo menos eu chegasse uns 100 likes aí, só tô pedindo uns 100 likes, por favor ajuda do canal, mas eu penso assim, imagino 10 mil likes assim em um vídeo, você fica muito feliz gente, pelo que, que, tô vendo ruchadão, eita porra, eita porra, eita porra, galera, quando eu fui ver o cara eu tinha matado Os caras, os caras não perdoam Então eu penso assim mano Eu não estou chorando lá, porque é só É só você ver os meus vídeos Ó, os caras mataram 11 Matei 2, matei menos Mas eu sei Galera Eu não peço que Ó, sinceramente Se eu entrar nesse quadro Os caras vão fazer meio que eu Tô nem aí, tô nem aí Eu só sei que é minha habilidade Eu vou ser minha habilidade Mas Vocês não sabem, entendeu? Então é isso que eu quis Mostrar nesse vídeo É nóis Falou, valeu Só divulga o canal Fazer um favor pelo menos então É nóis É nóis Foi, mira Ah, eu vou passar no canal aí Por favor, fazer um favor É meu É o Passar no canal Joga Joga um like aí pra não é Um like pelo menos vai estar ajudando Muito obrigado Assiste esse vídeo até o final Valeu Tchau 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 Obrigado.